A Porto Belo Shopping Alto da 15 recebeu as profissionais do escritório arquitetário de Elayne Zanon e Cláudia Machado para apresentar a nova coleção da marca. Acompanhe! Estamos recebendo hoje aqui na Porto Belo Shopping Alto da 15 o escritório de arquitetura arquitetária da Elayne Zanon e seus associados para entregar a eles a placa comemorativa da 10ª edição do programa SER, que é o programa de relacionamento da Porto Belo Shopping com os especificadores, até porque a Elayne foi a especificadora que mais indicou projetos para a nossa loja. E com isso ela foi premiada e estamos entregando hoje para ela e para a sua equipe a placa comemorativa pela 10ª edição do primeiro lugar do ranking da Porto Belo Shopping Alto da 15. Aproveitando a entrega da placa para o escritório arquitetário, nós fizemos hoje um café da manhã para toda a equipe e apresentamos os lançamentos da Porto Belo Shopping 2015, que estão, de certa forma, agradando a todos os especificadores, porque estão atingindo vários segmentos de produtos com inovações, tanto tecnológicas como também de filosofia de produto, vamos dizer assim. Como franqueado da Porto Belo Shopping Alto da 15 e da Porto Belo Shopping Ponta Grossa, o que me chama muita atenção nos lançamentos é o link que a Porto Belo Shopping está fazendo com a questão dos estar bem dentro de casa. Então, os produtos têm que transparecer essa realização do sonho, mas também da tranquilidade, do sentimento, da beleza, da beleza do simples. Então, trazendo o aconchego da madeira, trazendo a tradição que tem o mármore também, mas também a modernidade do concreto. E das formas variadas que existem na cerâmica. Então, é uma gama de produtos que, nos lançamentos 2015 da Porto Belo Shopping, trouxeram para colocar aí no mercado e acredito que vai ser de agrado tanto do público que vai usar e que vai poder sentir o aconchego dentro das suas residências, dos seus escritórios, da parte comercial também, mas também dos que especificam os produtos, que terão muito mais possibilidades. Aproveitando o nosso café da manhã, nós também convidamos a todos os especificadores para virem à nossa loja, tanto aqui no Alto da 15, como também na Porto Belo Shopping Ponta Grossa, que logo terá uma nova loja, bem mais ampliada, com todos os lançamentos para conhecer. Ou então, solicitar a presença dos nossos consultores, que irão com grande alegria até os escritórios para apresentar os lançamentos. Foi muito importante o encontro hoje aqui na Porto Belo, com toda a equipe da Arquitetare, porque foi realmente um lançamento de novos conceitos da marca Porto Belo, da leitura, de desenvolvimento mesmo dos produtos, no qual o escritório, que também sempre está à busca de novas ideias, acabam entendendo todo esse novo conceito que está se colocando através de revestimentos da Porto Belo. E a equipe toda, todos os associados, sempre estão em busca de novas ideias, então aqui realmente a gente acabou fazendo um workshop, que de repente a gente sempre tem feito no escritório, a gente fez um workshop aqui, onde todos eles também contextualizaram e entenderam um pouco mais desse produto. Em torno de um mês e meio atrás, nós recebemos um convite, eu e a Cláudia fomos a São Paulo, e conhecemos todas as tendências, já em primeira mão, da linha da Porto Belo, que é a coleção 2015. Uma coleção lindíssima, que tem cerâmica, madeira, mármore, então assim, são segmentos da Porto Belo, e então foi bom, porque a gente conheceu através também de especialistas técnicos, aonde que esse produto pode ser bem utilizado também tecnicamente. No próximo bloco, as profissionais da Arquitetare falam da nova coleção e dão dicas de como e onde usar os revestimentos. Porto Belo Shopping Alto da 15, porcelanatos e revestimentos cerâmicos, um conceito de personalização inspirado na sua liberdade de escolha e expressão. Opções para pisos, paredes e mobiliário. Completa assessoria técnica, desde a compra até a instalação, com equipe própria. Paginação em 3D, entrega programada. Porto Belo Shopping Alto da 15, a casa da Porto Belo. Então, nessa coleção 2015 da Porto Belo, é uma coleção super interessante, porque ela traz todos os elementos naturais em formato de porcelanatos. Então, esse link é importante em relação ao nosso escritório, porque nós fazemos o projeto da arquitetura e do interiores. Então, com o mesmo material, que é utilizado internamente, nós agora estamos usando na parte externa da casa. E isso dá uma harmonia de materiais e de leitura, que realmente dá a identidade do nosso escritório. Por isso que a Porto Belo, aqui, inclusive, do Alto da 15, a gente acaba tendo essa boa relação técnica também de utilização desses materiais nas nossas casas. A questão dos porcelanatos marmorizados é tendência já há muito tempo. Acredito que continue essa chance, porque é muito mais prático e muito mais sustentável. A gente não tem como hoje continuar abastecendo as nossas obras com pedras italianas e gregas. Não é sustentável, não é viável economicamente. E o porcelanato não se presta simplesmente a reproduzir uma impressão da pedra. Ele alia toda uma praticidade, de uma dureza, de uma não porosidade que a pedra natural tem, deixando o mesmo aspecto visual, mas com grandes vantagens no sentido de primeiro custo, segundo praticidade e terceiro durabilidade. Da nova coleção, então, dos marmorizados da Porto Belo, nós temos a linha Marmi Clássico. E as peças que a gente está mais gostando, mais especificando, é o Gris Armani, que é um acinzentado quente, porque às vezes a gente fala de cinza, a gente pensa que ele é meio frio, mas não é um cinza quente, e também do Saint Laurent, que ele é um bege não tão amarelado, então a gente usa bastante como um elemento bem neutro para fazer a base mesmo, e depois poder criar nos detalhes, fazer a base neutra para criar nos detalhes. Esse é o grande mote inspirador do escritório na hora de especificar o material. Aqui em Curitiba a gente tem um problema da questão da umidade. A umidade relativa de Curitiba é muito alta. E a madeira, ela é um elemento natural, no qual ela trabalha muito, dependendo dessa temperatura e da variação. Então, a Porto Belo, a questão dos porcelanatos, eles vêm incorporar essa tecnologia para que você tenha madeira dentro de casa, mas tenha uma praticidade e uma durabilidade maior, sem perder a questão desse sentimento gostoso que a madeira traz, do calor, da natureza, de você estar presente com um elemento natural. Esses produtos que a gente encontra na Porto Belo Shopping Alta da 15, a própria empresa Porto Belo, ela tem um desenvolvimento de texturas muito próximo da realidade. Então, a gente encontra produtos muito semelhantes, praticamente com uma linguagem de texturas e cores muito reais para a gente aplicar dentro de casa. A linha que a gente mais utiliza é a Eco Wood, que tem uma textura fantástica no revestimento. Um lançamento agora de 2015 foi o conceito de vestir as paredes, o Dressing Wall, que tem um produto canela, no qual ele é todo frisado e você pode fazer uma composição de piso e parede, revestindo todo o ambiente interno com esse material. Então, a Eco Wood você pode trabalhar numa área que você possa integrar uma parte de um estar íntimo, quando você pode usar o piso todo nesse Eco Wood, transitando já para a área de deck, porque existem materiais da Porto Belo que você transita, mudando a textura com a mesma tonalidade. E esse material também agora foi para a parede, mas uma outra textura, que é tipo um clapboard, que você pode revestir paredes. Uma dica até para que esses elementos não fiquem pesados, porque muitas pessoas podem pensar, nossa, revestir piso e parede do mesmo material pode transformar ele num caixote, num ambiente muito claussofóbico. Trabalhar com iluminação, solturas de luz, mais amareladas, para criar esse clima e fazer a madeira vibrar. Porque a madeira, sem a iluminação, ela não funciona, ela fica muito fechada. Então essas dicas de iluminação, em conjunto com o material e um bom mobiliário, fica perfeito. O concreto hoje, atualmente usado em vários projetos, arquitetônicos, de fachada, parte interna também, em obras comerciais, residenciais. Mas são projetos que remetem à modernidade, o menos é mais, onde o material não é aplicado em nenhum tipo de revestimento a mais, de agamassa. Então ela fica na sua rusticidade. E isso é a beleza do material. Então a Portobelo, a gente tem realmente utilizado os materiais da Portobelo com a linha do Concretíssima, do Brasília, e agora com o lançamento do Danton, porque ela vem realmente alinhar esse resultado que a gente quer, uma facilidade de instalação na obra. E a gente consegue ver realmente que a Portobelo traz também os formatos dessas peças diferenciadas. Então a gente consegue ter o painel em placa, em concreto, e a aparência do ripado também, que é bem interessante para o projeto, em formato diferente, ripados menores, ripados maiores. Então eles têm aqui 20 por 1,80. Então para a gente no escritório, quanto maior a peça, mais bonito fica. Então a gente tem realmente colocado isso nos projetos do dia a dia ali no escritório, tanto internamente quanto externo. A parte interna a gente usa também, consegue aliar a fachada com o piso em concreto. Então a gente consegue dar essa unidade de conceito, tanto da parte externa para a parte interna, finalizando com a parte de piso, parede, alguma coisa assim. Nós da Arquitetar, principalmente, entendemos que o Cobogó tem funcionado como um elemento bastante característico da cultura brasileira. Então ele é um elemento bastante antigo, mas ele se torna bastante atemporal por ter essa continuidade dentro da arquitetura. Então, na coleção da Porto Belo Shopping Alto da 15, a gente tem dois lançamentos, né? Um seria o Estúdio Craft, que traz esse elemento numa característica um pouco mais natural, para ambientes um pouco mais despojados, além de ter uma variação de paginações e de modelos de Cobogó. E a linha do Planalto Central, que é mais sobra, combina com o ambiente um pouco mais contemporâneo, né? E sempre permitindo essa integração entre os ambientes. Então o Cobogó, uma dica que a gente deixa, é a utilização em apartamentos, né? Espaços internos, principalmente, em que a gente pode colocar esse elemento como elemento livre. Então ele pode estar entre paredes, ou ele também pode ser uma parede autoportante, dividindo espaços. Então, um local mais confinado, em que há essa necessidade de segregar, para ter mais privacidade em um ambiente do outro, sem perder essa integração e nem perder o espaço, que às vezes já é bastante reduzido. Empório Porto Belo Ponta Grossa. A alta qualidade Porto Belo, em uma loja exclusiva para você nos campos gerais. Inovação, tecnologia e beleza em seu projeto. Porcelanato com infinitas combinações e acabamentos para pisos, paredes, banheiros, cozinhas, calçadas e áreas externas. Equipe técnica e assessoria completa. Empório Porto Belo Ponta Grossa. A Casa da Porto Belo. Programa Casa Sul. Oferecimento Porto Belo Shop Auto da 15. A Casa da Porto Belo. Madeplast. A inovação da madeira. Sevimar. Especial para a sua cozinha e para você. Auttaio Backust고요. Aality Standard. Vamos ver. A Álvaro Coronar. Vamos ver. Vamos ver.